SEÇÃO 10. DA LICENÇA A PRÊMIO Artigo 209. O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, a licença de 90 dias em cada período de 5 anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. Parágrafo único. O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração. Artigo 210. Para fins da licença prevista nesta sessão, não se consideram interrupção de exercício. Inciso 1º. Os afastamentos enumerados no Artigo 78, excetuado previsto no item Inciso 10, é Inciso 2º. As faltas abunadas, as justificadas e os dias de licença que a se referem os itens 1º. e 4º. do Artigo 181 Desde que o total de todas essas ausências não exceda o limite máximo de 30 dias, no período de 5 anos. Artigo 211. Revogado. Artigo 212. A licença-prêmio será concedida mediante certidão de tempo de serviço, independente de requerimento do funcionário, e será publicada no Diário Oficial do Estado, nos termos da legislação em vigor. Artigo 213. O funcionário poderá requerer o gozo da licença-prêmio. Inciso 1º. Por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 dias. Inciso 2º. Até o implemento das condições para aposentadoria voluntária. § 1º. Caberá à autoridade competente. 1. Adotar, após manifestação do chefe. 2º. Decidir, após manifestação do chefe imediato, observada a opção do funcionário e respeitado o interesse do serviço, pelo gozo da licença-prêmio por inteiro ou parceladamente. § 2º. A apresentação de pedido de passagem à inatividade, sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de gozo, implicará perda do direito à licença-prêmio. Artigo 214. O funcionário deverá aguardar em exercício a apreciação do requerimento de gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. O gozo da licença-prêmio dependerá de novo o requerimento, caso não se inicie em outra 30 dias contados da publicação do ato que houver autorizado. Artigo 215. Revogado. Artigo 216. Revogado.